Música A gente busca e apreensão na cidade de Campos Gerais aí As equipes de militares da cidade juntamente com o Tático Novo e o comandante do Tático Cumprindo o mandado de busca e apreensão numa casa onde havia já denúncia de tráfico de drogas Sendo encontrada uma pistola 9mm de uso restrito das forças armadas E uma grande quantidade de drogas Uma grande quantidade de drogas aí que nos leva a crer aí que está envolvido com narcotráfico Arma com numeração raspada, como você pode perceber aqui Munição e carregador Aqui ó, a notação do tráfico, a probabilidade, movimentação grande, dá pra ver aqui ó Tem valores de 20 mil, 21 mil, enfim, total de 51.230 aqui ó Vai ser passar tudo pra polícia civil e vai estar apurando isso aqui Pra ver da onde está vindo essa grande quantidade de drogas Tem mais contabilidade e aqui mais droga e faca possivelmente utilizada aí pra cortar aí alguma coisa, tablete de cocaína Agora vamos recolher a droga e colocar na mochila aqui ó A droga foi encontrada em local enterrado dentro de um tonel azul Coisas aí que usados por narcotraficante A droga foi encontrada nessa posição, nessa posição dentro do tonel Alô, alô cidade, a notícia mais perto de você